E agora, mas essa é só uma opção do final de semana, tem muito mais coisa pra você ver. Confere aí o nosso Agendão. Logo mais, tem o Júlio Lima abrindo o final de semana na capital. A paraibana Socorro Lima se apresenta ao lado de Cristal, Larissa Costa e Lísia Condé. Sábado, o samba vai rolar solto no buraco da gatita. O cantor e compositor Arthur Soares apresenta sucessos e surpresas inéditas. Tem também a diversidade musical de Clara e Ricardo Menezes. A tarde de domingo vai ficar por conta da banda Escarimbó. A noite é a vez da banda Oscar Avelho na área externa da Arena das Dunas. Nessa volta às aulas, que tal assistir um documentário sobre o trabalho de profissionais do design, fotografia e arquitetura? Abstrato está disponível na Netflix.